Olha só, se você não comprou, com certeza passou muito perto de comprar aquela que foi rotulada como a câmera mais vendida do Brasil. Sim, eu estou falando da famosa TecPix, uma linha de câmeras com multifunções, representada pela brasileira Tecnomania, que foi apresentada por pouco mais de 10 anos pelo carismático Juarez da TecPix, como ficou sendo conhecido o vendedor Juarez Pontes Fernandes. Seu famoso bordão, vamos falar de coisa boa? Já pronunciava que via informações sobre a TecPix. Juarez apontava todos os pontos positivos da câmera e suas funcionalidades de uma forma animada e convidativa, o que prendia bastante a atenção dos telespectadores. Não só nos intervalos dos programas de maior audiência, como também na forma de merchandising, aparecendo nos programas de auditório de alguns canais de TV. A persuasão de Juarez, que já era conhecido na empresa por ser o ótimo vendedor e não à toa foi convidado pela diretoria para se tornar o garoto propaganda do novo produto, certamente colaborou para que a TecPix ganhasse o rótulo de a câmera mais vendida do Brasil. Apesar desse rótulo tão chamativo, isso nunca foi comprovado, sendo até mesmo considerado tendencioso por parte de alguns especialistas em mercado. A TecPix era fabricada na China e foi trazida pelo mesmo grupo em que Juarez já trabalhava para ser comercializada no Brasil. Aqui abriram a empresa Tecnomania, que se tornou a distribuidora oficial e exclusiva da TecPix. O carro-chefe da empresa era o modelo IDV12, que correspondia a sete aparelhos em um só. Assim, além de filmadora, funcionava também como câmera fotográfica, gravador de voz, webcam, pendrive, MP3 e MP4 player. Posteriormente, veio o modelo IHD18 com duas funções a mais. Agora, o assustador mesmo para a época eram os preços praticados pela marca. A modelo de entrada IDV12, por exemplo, era vendida a R$ 950,00, enquanto o modelo superior, mas nem tanto assim, tinha um preço ainda mais superior, por volta de R$ 3.500,00. Mas o que fazia a marca vender tanto? Já ouviu dizer que a propaganda é a melhor alma do negócio? De fato, foi isso que aconteceu. Além da persuasão de Joalês, as facilidades no pagamento sem juros e a não necessidade de consulta ao SPC foram os detalhes que mais colaboraram com sucesso nas vendas do aparelhinho multifuncional. Mas o que ela prometia? A modelo IDV12, que logo depois foi substituído pelo IDV12X, que tinha as mesmas características, prometia resolução fotográfica de 12 megapixels, o que era bom para a época. Boa resolução de vídeo, captação de áudio com qualidade e reprodução de suas músicas e vídeos favoritos na palma de sua mão. O modelo IHD18, lançado em 2011, prometia ainda mais duas funções, além de recursos incorporados que dariam ainda mais poder ao aparelho. Os preços nada populares de ambos os modelos eram justificados pela tecnomania da seguinte forma. Quanto você pagaria para ter sete ou nove aparelhos, cada uma com uma função específica? Então, para o leigo, a TecPix parecia ser a solução para seus problemas, ainda mais quando se via que era tão fácil pagar por ela. Ah, e se a pessoa ligasse durante o programa em que ela estava sendo apresentada, ainda poderia ganhar um super desconto de 500 reais. Assim mesmo, uma TecPix saía mais cara do que câmeras digitais de marcas renomadas, como Nikon, Canon e Sony. Não falo das tops de linha, claro, mas as medianas e mais portáteis das marcas citadas. Só que tudo o que promete demais pode acabar fornecendo o de menos. Não demorou muito para que as reclamações surgissem, e reclamações sérias, pois a TecPix parecia não oferecer nada daquilo que prometia. Sites e revistas especializadas passaram a publicar pareceres de especialistas em equipamentos eletrônicos, câmeras digitais e smartphones, aparelhos que estavam entrando com tudo no mercado a respeito do fenômeno TecPix, a começar pela promessa das imagens com qualidade de 12 megapixels. Na verdade, não são. O sensor de imagens dela, chamado de CMOS, possui apenas 5 megapixels reais. Os 7 megapixels restantes são obtidos por um processo digital chamado interpolação, no qual os pontos são multiplicados para simular uma imagem melhor. Falando isso de uma forma mais simples. A imagem do vídeo também decepcionou não só os analistas, como também os consumidores, afinal, ter registrado em vídeo os melhores momentos da vida é o que muita gente sempre gostou de fazer. Porém, ter aqueles momentos registrados em um vídeo de baixa qualidade talvez seja melhor nem tê-los. E isso foi o que muitos compradores disseram. De acordo com o review feito pelo site TecTudo, a câmera recebeu pontos positivos na ergonomia que ela proporciona, mas o material e os resultados foram decepcionantes. De cara, o especialista do TecTudo percebeu que o material da caixa é de segunda categoria e a própria TecPix tinha sérias falhas de acabamento. Foi percebido que a câmera mancha com facilidade. Seus botões se descascam rapidamente e o display é de baixa qualidade. A câmera fotográfica apresenta ruídos e pouca nitidez até mesmo nas fotos diurnas. Segundo o especialista, a qualidade lembra aquela dos celulares mais antigos. A noite, então, é ainda pior, uma vez que o flash estoura a luz, especialmente em fotos aproximadas como uma selfie, por exemplo. A qualidade do vídeo é a mais decepcionante, de acordo com o review do site. Pelo display da TecPix ser muito pequeno, a impressão que se tem é que o vídeo de 640x480 pixels está perfeito. Mas não é bem isso que acontece quando o vídeo é reproduzido em um display maior, como o monitor de vídeo de um computador, por exemplo. A qualidade era inferior até mesmo ao das fotos. A TecPix também podia ser usada como webcam, quando conectada ao computador. As webcams surgiram como pequenas câmeras que permitiam realizar videoconferências online, enviando e recebendo imagens de vídeo dos participantes. E a TecPix surgiu também com essa função, que não decepcionava tanto, mas também não era nada significativa em relação ao que as webcams já ofereciam. Além do mais, sempre houve modelos de boa qualidade e baratos de webcams. O modelo IHD18 também oferecia suporte como câmera de segurança. Porém, não devia ser tão magnífica, uma vez que nada foi encontrado a respeito dessa função, a não ser um breve não me pergunte a respeito no review do site MeioBit. Em relação à função de gravador, a TecPix também decepcionava. Para se obter um áudio mais claro, era necessário estar com seu microfone acoplado bem próximo à fonte de áudio. Caso a fonte de áudio estivesse a uns 4 metros de distância do aparelho, nada era captado. Ou o som era muito baixo para ser ouvido, para reproduzir músicas MP3, até que a TecPix não decepcionava. Como também não era melhor do que os pequenos players, que eram comprados por 50 reais nos camelôs. A reprodução de vídeos de formato MP4 no próprio aparelho eram também decepcionantes. Primeiro porque sua tela tem apenas 2 polegadas, e segundo por não oferecer boa qualidade de reprodução. Além disso, vídeos mais pesados, ou seja, arquivos maiores, podiam travar a TecPix durante a reprodução. Por falar em arquivos, outra função que não decepcionava na TecPix era o pendrive. Contudo, servia somente como leitor de cartões, uma vez que a memória utilizada para ler e escrever arquivos é justamente a do cartão que está dentro da máquina. Apesar do baixo armazenamento interno de apenas 32 megabytes, a máquina aceita cartões SD de no máximo 4 gigabytes de memória. Hoje em dia, ainda é possível encontrar a TecPix à venda em alguns sites. Ao visitar o site da própria Tecnomania, neste início de 2023, nada foi encontrado a não ser a logomarca da empresa. Os valores da IDV12 variam de R$ 150 a R$ 700, dependendo do estado de conservação, ou até mais, se ela estiver nova. Porém, como dizem até os vendedores, algumas são oferecidas somente a colecionadores. Há informações de que a Tecnomania declarou falência em 2013, mesmo após ter lançado no mercado um tablet com sistema Android, que também não foi bem aceito pelos consumidores. CHE europeus reviewers . .